Bolsonaro lá na Globo, foi só decepção, até o apresentador ele envolveu em confusão Bolsonaro lá na Globo, foi só decepção, até o apresentador ele envolveu em confusão Não foi lá pra debater, o melhor para a nação, só foi lá para xingar e chamá-lo de ladrão O cara é sem noção, não sabe dialogar, é o pior para o Brasil, nunca prestou nem vai prestar Agora o povo já sabe, dia 30 é quem votar, é 3 é Lula, com certeza, é esse sim, fala a verdade, tá em primeiro lugar Agora o povo já sabe, dia 30 é quem votar, é 3 é Lula, com certeza, é esse sim, fala a verdade, tá em primeiro lugar Agora o povo já sabe, dia 30 é quem votar, é 3 é Lula, com certeza, é esse sim, fala a verdade, tá em primeiro lugar Lula 13, Lula é lá de nós, é nordestino sim senhor Se inscreva no meu canal no Youtube, Luciano de Alagoas, eu agradeço muito e fica todo mundo com Deus É nóis, dia 30 Lula, sucesso!